This is my kingdom come, this is my kingdom come Por gentileza, poderia me mostrar sua calcinha? Eu disse que eu sou grávida! É você titinho? É você titinho? É você titinho! É você, meu amigo, está literalmente... E aí? E aí, Márcia, esse moinho tá maneirão, hein? Valeu! Quando acabar, eu vou moer um monte de farinha de osso! O que disse, chefe? Trabalhe aí, meu amigo! Um verdadeiro ninja não solta gases, ele só solta... São aqueles paninhos azuis que não cobrem o nosso bumbum? Isso! Agora vamos começar! E aí? Tchau!